Você mandou parabéns para o Dada, o Dada foi ligado ao ex-governo da prefeita Pem e Claudinho da Geladeira. O senhor vai ser prefeito, caso você ganhe eleição, você vai trazer todo esse grupo que participou dessa atual gestão para a sua administração? Na verdade hoje, Gabi, eu vejo da seguinte maneira, nós assumimos uma candidatura prefeita em Rio Grande da Serra que se iniciou há poucos meses. Na verdade, nós tínhamos aí a intenção da volta do Claudinho, depois também tinha a questão de que o Kiko voltava para Rio Grande da Serra e até então nós tínhamos uma candidatura à averiança em Rio Grande da Serra. Mas hoje eu vejo que o nosso grupo é um grupo coeso, um grupo bem feito e que não é grupo de Claudinho, não é grupo de Kiko. E ainda completo dizendo mais, quem está com o grupo do Claudinho em sua maioria hoje é o candidato Laranja, que a própria vice dele era secretária do Claudinho da Geladeira. Os outros vereadores que estão saindo com ele são todos secretários do Claudinho. Então quem é mais Claudinho aí é em questão de governo, com todo o respeito ao Claudinho da Geladeira, que ainda está em processo, ainda tentando, ainda mesmo que findando o mandato aí, tentando voltar para Rio Grande da Serra como prefeito. Eu digo para você que esse grupo nosso é um grupo que é o grupo de Rio Grande da Serra e por isso a nossa coligação Rio Grande da Serra é do povo. E aí